O Anex mudou por uma questão de economia, de gestão, muito menos gestão mais eficiente, então nós mudamos para um lugar melhor também e com isso tivemos uma economia em torno de 20% de economia mês e em torno de 50 mil, aproximadamente 50 mil reais ano. Um lugar que hoje tem em torno de 14 mil e 500 reais. Antes era em torno de quase 20 mil reais. O critério foi a escolha, abriu-se um chamamento para o público e onde quem melhor se enquadrou foi esse critério. As reformas já encontramos, já adaptado, já dentro do necessário. Não, a Câmara não fez nenhuma reforma. Foi o proprietário do imóvel que fez as reformas, se adequou para o lugar. Ele foi desativado, a piscina, onde a churrasqueira passou a ser uma sala de acessibilidade, todas as pessoas que vocês podem depois filmar, a sala que está aqui próximo. E aqui a gente atende uma maior camada, o público. O centro tem muita dificuldade, né? O centro a gente tinha muita dificuldade de estacionamento também. O verão era muito complicado o centro. A acessibilidade está maior. Na região do Tabepoçu aqui, a acessibilidade é bem maior. O que eu te falei no começo aqui, a gente tem uma economia de 20%. 20%? 20% mesmo. Em relação ao antigo endereço, né? Antigo endereço. É, porque aqui hoje nós juntamos aqui a questão do anexo, que é o gabinete, e a parte de patrimônio também, que era outra sede, juntamos num local só. O que ganha é transparência com o gasto público. A gente está tendo uma boa gestão do serviço público que está sendo feito. Olha, nós temos aqui, estamos pensando em feiras, em feiras de artesanato cultural, fazer para cá, uma área que está disponível para isso. Já estamos adotando esse tipo de evento. E tem um serviço também do Cine. Nós temos uma sala aqui que está sendo oferecida para o Cine, para ele vir para agora a Bahia. E tem um serviço também.